Olá pessoal, tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Cláudio Henrique e no vídeo de hoje eu estarei trazendo para vocês o resumo do livro Dom Casmurro de Machado de Assis e esse é o vídeo de hoje. Sobre a obra Dom Casmurro é uma das maiores obras do escritor realista brasileiro Machado de Assis de 1839 a 1908 com 148 capítulos titulado o romance foi publicado em 1899 Personagens E os personagens da obra são Bento Santiago, que é conhecido como Bentinho é o protagonista e narrador da história Capitu, Capitolina é vizinha e o grande amor de Bento Dona Glória é a mãe de Bento Pedro Albuquerque Santiago é o pai falecido de Bento José Dias é o médico agregado da casa da Dona Glória Cosme é o tio de Bento, advogado e irmão de Dona Glória Justina é a prima de Dona Glória E Sr. Pádua é o pai de Capitu Dona Fortunata, mãe de Capitu Ezequiel de Souza Escobar, o melhor amigo de Bento no seminário Sancha é amiga de Capitu e mulher de Escobar Capitolina é a filha de Escobar e Sancha Pequeno Ezequiel é o filho de Bento e Capitu Resumo da obra O romance é narrado pelo próprio Bento Santiago Conhecido como Bentinho Ele é um homem por volta dos seus 60 anos E está disposto a contar sua história de amor Por sua vizinha Capitu A trama tem como local a cidade do Rio de Janeiro Durante o período do Segundo Império Bento começa a descrever sua história desde a infância E a intenção de sua mãe de enviá-lo a um seminário Para ele se tornar padre Embora tenha tentado reverter a situação Bento acaba indo para o seminário No entanto, antes de dar um beijo em Capitu Além disso, promete se casar com ela Ali conhece seu melhor amigo Escobar Enquanto Bento estuda para ser padre Capitu se aproxima de sua mãe, Glória Confusa com a promessa que havia feito Glória pretende falar com o Papa Para tirar o menino do seminário Nesse momento, Escobar lhe oferece uma solução Como ela havia prometido que faria um menino sacerdote Não necessariamente que seria seu filho Assim, Bentinho sai do seminário E em seu lugar é enviado um escravo Veja só, pessoal No lugar de Bentinho foi um escravo E mais adiante, Bento vai estudar direito No lago de São Francisco Nas cidades de São Paulo Depois de formado, ele casa-se com Capitu E seu amigo Escobar casa-se com uma amiga do colégio de Capitu Sancha E com ela tem uma filha Capitulina Capituzinha Durante muito tempo, os casais saíram juntos E Capitu finalmente fica grávida Decidem colocar o mesmo nome do amigo na criança Em homenagem a ele Com a chegada do filho, do casal, o pequeno Ezequiel Bento começa a desconfiar de sua esposa Isso porque seu filho é muito parecido fisicamente com seu grande amigo Escobar Num dos momentos da trama, seu grande amigo Ezequiel morre afogado Bentinho permanece com a dúvida da traição de Capitu O que gera diversas discussões entre eles No momento de fúria e confusão Ele tenta matar a criança Mas por fim, Capitu entra na sala Entretanto, Bentinho Chega a dizer para o pequeno Ezequiel Que não é o seu pai Veja só que situação embaraçosa E por fim, eles se separam E Bentinho vai para a Europa De volta ao Brasil Torna-se cada vez mais amargurado e nostálgico por sua vida Capitu, por sua vez, acaba por falecer no exterior Após a morte da mãe O filho tenta a reaproximação com seu pai Que o rejeitam novamente Por fim, o filho do casal Mói de febre, tifoide Numa expedição em Jerusalém Bento constrói uma casa na antiga rua que vivia Quando era criança E relembra dos seus momentos de sua vida Bom pessoal, e esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Dê o seu like, inscreva-se E ative o sininho das notificações Para estar recebendo os vídeos futuros Ah, e aliás Pessoal, vocês acham que sim ou que não Que Capitu traiu o Bento? Deixe aqui nos comentários Muito obrigada e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!